Depois da acolhida da equipe de ministros da Eucaristia, de todos os freios que compõem a Fraternidade da Paróquia São Pedro Apóstolo e do Bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, Dom Edgar Hértil, começou o rito com a leitura do decreto de nomeação do novo parco, Frei Evandro Balestrin. Em seguida, o religioso, conforme determina a disciplina da Igreja para os chamados para exercer cargo em nome dela, professou o creio apostólico. Antes da leitura do Evangelho, Frei Evandro recebe o Livro Santo do Bispo. Depois da leitura e do sermão de Dom Edgar, segue o rito com Frei Evandro renovando as promessas sacerdotais. Em seguida, junto com os confrades da Paróquia São Pedro Apóstolo, faz o juramento de fidelidade. Depois da comunhão, o próprio Frei Evandro faz a leitura do Termo de Posse, assinado por ele, por Dom Edgar e líderes de vários movimentos da Paróquia como testemunhas. Na sequência, integrantes do Conselho Pastoral da Paróquia e Conselho Administrativo deram as boas-vindas a Frei Evandro e aos Freis Marcelo Tadeu da Silva Cardoso e Jonas Ribeiro da Silva, acolhidos oficialmente por Dom Edgar. Agora acolhido pelo bispo, pelo nosso pastor da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, continuar o trabalho, continuar a missão já iniciada já há alguns dias atrás, agora oficialmente dentro da Fraternidade da Paróquia e da Matriz São Pedro aqui em Pato Branco. Estou sendo muito bem acolhido na paróquia, tenho muito trabalho, graças a Deus, e espero poder contribuir com alguma coisa e principalmente aprender aqui na cidade de Pato Branco. Dar posse ao novo parco da Paróquia São Pedro Apóstolo não é exclusividade de Pato Branco. Sempre no início do ano, o bispo viaja pela Diocese para oficializar as transferências de sacerdotes em muitas paróquias. No mês de fevereiro em especial, praticamente todos os sábados e domingos estamos fazendo esse exercício apostólico, pastoral, confiando as paróquias aos nossos padres indicados por mim ou pelos conselhos provinciais presentes em nossa Diocese de Palmas Francisco Beltrão. Dom Edgar falou da missão que Frei Evandro terá à frente da paróquia São Pedro Apóstolo. São quatro verbos importantes que um padre assume no dia da posse como parco. O primeiro é, ele deve ensinar o Evangelho. Segundo, administrar os sacramentos. O terceiro verbo é coordenar e o quarto, animar a comunidade. Diríamos assim, são os verbos que bem conjugados em todos os tempos e modos, juntamente com todos os conselhos, movimentos e serviços. Ele é o pastor, ele é o catequista, por, diríamos, dentro da paróquia tem essa primeira responsabilidade. Frei Evandro chega para somar e coordenar o trabalho com valorização da história dos movimentos e pastorais da paróquia. Dizer ao povo aqui que a gente não veio para... Ah, o Frei é diferente daquele. Não, a gente veio para dar continuidade. É a missão que já está aqui. Claro que o cara da Frei tem um jeito, o Frei Alex tem o seu jeito, o Frei Evandro tem o seu jeito, vocês que passaram tem o seu jeito, vocês que estão aqui tem o seu jeito de ser. Isso a gente herda, a gente carrega conosco. Mas a missão que está a dar continuidade, a gente vai dar continuidade. Sim, o trabalho que já vem sendo feito com muita alegria.